Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco Manual do Churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer! O vídeo de hoje é pra você aí, que tá afim de comer aquela panceta pururucada na churrasqueira, mas não quer esperar, quer comer agora, pra ontem, não quer esperar marinação, não quer esperar 40 minutos pra assar, quer já tomar aquela pinguinha. Esse vídeo é seu, viu? Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Então se inscreva, porque todo dia aqui tem alegria. DJ, sou na caixa! O dançarino é horrível, mas o importante é ser... Feliz! Venha ser feliz com a gente. Aí gente, tá aqui a nossa panceta, então vamos começar pelo primeiro segredo aqui. É uma carne que tá muito bonita, você vê que tá bem íntegra aqui a camada da pele. Tá com a... Tá com a cor bonita, é... Demonstrando que é uma carne fresca, que é nova, tá? Isso é legal. Olha, uma boa camada de gordura, é... Uma boa camada de carne, mas... Aí vai o detalhe. Não... Não pegue ela com muitas camadas de carne, senão você não vai conseguir fazer esse preparo aí rápido, tá? Esse é um dos principais segredos aí. Então vamos lá, vamos pro corte. Pessoal, você não pode cortar muito largo, porque a gente vai assar lateralmente, tá? Então tem que ser mais fininho. Dois dedos tá aqui, nós vamos colocar um pouquinho menos de dois dedos, tá? Um pouquinho... Entre um dedo de espessura e dois dedos. Esse aqui, ó. Aí faca afiada, uma passada pra ir e uma pra voltar, tá? Desse jeito. Aí, ó. Nós vamos cortar os pedaços desse jeito aqui. Aí você vai cortar o tanto que você quiser fazer aí, tá bom? Bom, o próximo passo pra ganhar tempo aí é não perder tempo com tempero. Com marinação, colocando outros temperos aí. Então a gente vai usar aqui, ó, sal. Tô usando sal de parrija, tá? Churrascão, raiz mesmo. É... Vou fazer esse temperinho de todos os lados aqui da carne. Exceto da... Da parte que tá aqui a... A pele, né? Colocar de todos os lados, tá? E vou dar um intervalo pra que o sal penetre na carne aí, tá bom? E o último segredo é grelha limpa, tá? Sua grelha tem que tá limpa. E o braseiro muito forte. Nós vamos fazer aqui, ó, aproximadamente 30 centímetros do braseiro. De distância do braseiro a grelha. E você vai começar colocando aqui as laterais aqui, ó. Desse jeito, ó. Na grelha, tá? Assim, ó. Certo? Sempre lateralmente. E, é... Nós vamos deixar aqui cerca de dois minutinhos. Aí nós vamos virando. Começou da chama, nós subimos a grelha aqui 15 centímetros, tá? Passamos ela pra 45 centímetros. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que já tá. Depois de dois minutos, olha. Aqui. Vamos fazer do outro lado agora, hein? Vamos fazer aqui. Ó, vamos virar todos, tá bom? Ó. Tá ficando uma maravilha, né? Agora nós vamos colocar essa parte contrária à pele, direcionada para a brasa, tá? Vou amassar essa parte aqui também por cerca de dois minutos. Aí, pessoal, ó. É... Dois minutos depois, olha como é que já tá. Né? Bem legal. Agora nós vamos por urucar. Eu separei aqui de dois em dois pra facilitar a logística, né? Então eu vou prender dois aqui e pôr com a barriguinha pra baixo, desse jeito. Se você quiser segurar aqui, que é muito rápido, tá? Você pode segurar aqui cerca de um minutinho e meio, dois minutinhos e tá pronto. Tá bom? Aí, pessoal, a pururuca, você consegue perceber que tá ficando pronta com esses estalinhos, né? Tac, tac. Tá vendo? E tem que acompanhar pra não deixar queimar, né? Mas se você queimar um pouquinho assim, um pouquinho, não tem problema não. Você raspa com uma faca e tira antes de consumir, beleza? Pessoal, finalizamos a nossa panceta. Eu vou mostrar pra vocês em seguida aqui. Ficou legal, bem pururucada. Gastamos lá dois minutos de um lado, dois minutos do outro, dois minutos com ela em pé e mais dois minutos com ela voltada com a panceta pra baixo, tá? Com a pele, beleza? Então vamos degustar essa maravilha. Então tem que ter um limão e pra quem gosta, aquela branquinha, beleza? Vamos lá pro limãozinho, né? Faz parte, ok? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Tá um pouquinho, mas dá pra... Ó. Tá vendo? Pururucou. Como a pururuca é dura, o legal é usar a faca de pão, de serrapão, tá? Faca de serra. Ó o barulhinho. Será que ficou bom? Ó. Ah, isso. Agora com o limãozinho, né? Pra gente degustar. Olha aí que maravilha, hein? Hummm. Que delícia. Top. Top das galáxias. Então vamos lá, né? Quem é que gosta aí? Ave Maria cheia de graça, segura o estômago que lavei cachaça. Então é bom demais, né? Pra quem gosta. Pessoal, espero de verdade que tenham gostado da nossa receita. Já gostou? Tem que fazer o quê, Camereguel? Eu acho que ele gostou, hein? Então bora curtir. Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal. E vai lá com o dedão, assenta o dedão no sininho, ativa o sininho e vem pra cá ser feliz. O importante é ser feliz. Por favor, coloque aqui nos comentários sugestões para outras receitas. A sua participação pra nós é muito importante. Então participe. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Agora eu vou deixar nesses retângulos que vão aparecer aqui em seguida, outras receitas pra vocês. Coisas surpreendentes. Do lado de cá nós vamos deixar uma panceta purulucada igual essa aqui. Sabe aonde? Na airfryer. É mesmo? Será que é verdade? Então vai lá assistir. Tá aqui, ó. Do lado de cá nós vamos deixar um pernil fatiado, pernil inteiro na churrasqueira. Aquele bifão dos flintons. Nós demos uma purulucada também na pelezinha. Esse ficou perfeito. Tá aqui pra vocês. Do lado de cá nós vamos deixar um pernil inteiro na churrasqueira. Que coisa linda, tá? Receita de família. Tá aqui. E aqui, ó. Nós vamos deixar pra vocês aí uma outra receita top. Que essa vale muito a pena também, tá? Picanha suína na grelha. Parecendo uma picanha bovina. Que delícia! Curtam também as outras receitas. Então assistam! Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Tchau, pessoal!